Mais um assalto de motocicleta registrado aqui agora dessa vez na cidade de Rosário próximo ao campo do Beto que dá acesso a Argentina, a Cidade Nova, a muitos outros bairros Nesse exato momento estamos aqui com a vítima que teve sua motocicleta roubada Como se deu a ação desses criminosos? Eu vinha lá do serviço, aí eles pegaram, eles botaram a arma em cima de mim desce, desce, da moto, perdeu, perdeu aí eu peguei e desci, eles levaram a moto ainda levaram o dinheiro que estava na minha carteira e jogaram a carteira fora O dinheiro que tu passou trabalhando, a noite trabalhando tua motocicleta que era usada pra ti pro serviço, infelizmente veio e na maior facilidade levaram Levaram a moto Ainda com emprego de violência, né? Usando arma de fogo Ainda botaram a arma em cima de mim No momento a gente nem consegue ainda identificar, porque fica nervoso, né? É E agora o que tu espera aí que tua moto seja recuperada? Qual o modelo da tua moto? Uma 125 2011, tomara que seja achada, né? Você não conseguiu reconhecer se era moreno, branco, alto, baixo? Todos os dois eram brancos, todos os dois Um era mais alto que o outro, tinha um maguinho Maguinho que estava com a arma, o mais forte estava de chapéu Conseguiu identificar o modelo da arma, isso era um 38, uma pistola? Era um 38 Um 38? Era, um 38 Então com o uso de violência aí, colocaram a arma na tua cabeça, trabalhador Trabalhando aí pra garantir o sustento da família e vem aí, os marginais conseguem na maior facilidade Foi Ainda me chamaram de vagabundo ainda Essa é a questão Eles roubam, levam na maior facilidade e ainda chamam a vítima de vagabundo Mais um roubo de motocicleta sendo registrado aqui na Delegacia Regional de Rosário E a gente espera que a justiça dê a resposta imediata para que essas motocicletas sejam recuperadas e entregues para seus donos E principalmente que essas pessoas que vêm praticando esses roubos aqui no município de Rosário sejam presas Eu sou a Arlete Kessia para o programa Hora D